E agora você já tá na Itororó Leste, aqui no Arujá. Você, olha, que mora no Arujá, Poá, Itacoá, Mogi, Suzano, Guarulhos, corre pra cá, eles tão fazendo loucura, tão abrindo as portas do pátio pela primeira vez num super feirão que acontece dia 26 e 27. É pra ninguém deixar de comprar um bom carro, não é verdade, Márcia? Isso, pra passar o carnaval de carro novo. Bom, são quantos carros que você tem no pátio? Mais de 500 veículos, entre zero e zero. Olha que coisa boa! Se você quiser comprar um zero quilômetro, tem um monte de moleza. Por exemplo, toda a linha Corsa, Astra e Vectra com um bônus de dois mil reais. E ainda tem mais, na troca do seu usado por um Chevrolet zero quilômetro, eles vão avaliar o seu usado pela tabela do Jornal do Carro. Mas tem que estar em perfeito estado. Também nós vamos trazer o carro aqui sem os opcionados, os depenados, que aí não vale, né, Márcia? Não vale a tabela. Mas eles vão avaliar pela tabela o carro em perfeito estado de conservação, tá? Sem contar, gente, que eles estão com carros maravilhosos e com uma taxa muito especial. A partir de 1,99 ao mês, o pessoal do banco vai estar aqui fazendo financiamento. Isso, vai estar aqui para provar a ficha sem burocracia na hora. Olha que tranquilidade. Eu só vim para cá e fazer bom negócio. Não saia para pegar a estrada para passar o carnaval com carro velho, não. Vem para cá e compra o seu carro novo, não é? Isso, com entrada a partir de 10%, financiamos a entrada também. Olha que beleza! Eles realmente estão abertos a fazer um grande negócio para você. E eu tenho certeza que você vai gostar de comprar aqui. É o super feirão da Itororó Leste. São mais de 500 carros esperando por você com uma condição maravilhosa. É só de 26, 27. Não adianta chorar depois, tá? O endereço daqui? É a estrada do Limoeiro 450. No ar ou já, hein, gente? Não tem como errar. E o telefone? 4654-1001. 4654-1001. Corra, Itororó Leste. Demais, vem! 3654-1001. 5654-1001. Obrigado.